Como pegar as roupinhas para o bebê no Avatar World, mas antes deixa muito like, se você é novo se inscreva no canal e não esquece, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e bora lá! Bom, vocês sabem que recentemente atualizou o Avatar World e chegou galera essa creche aqui e ela é super linda, super fofa e também além de ter vindo essa creche veio também a atualização dos bebês, não esse bebezinho aqui galera. Olha a diferença desse bebezinho aqui para esse bebezinho aqui, esse aqui somente você fica no colo, olha para vocês verem e você também tem essas opções de emotes para estar fazendo com o personagem e o bebezinho, então o bebezinho chora, o bebezinho está cansado, olha que lindo, ele vai dormir, que lindo gente, tamanhoso, tem esse daqui também e também tem esse daqui. Além disso também tem essa personagem aqui que ela você vai passando para o lado e você consegue estar fazendo aí as opções dela, também está conversando com o bebezinho, ela pode estar meio brava, tudo com o bebezinho na mão e o bebezinho em si galera que tem essa opção, ela consegue até saber se ele fez o número 2, se ele fez cocôzinho ou não galera, muito legal essa função. Mas esse bebezinho aqui que a gente tanto estava esperando que ele é super fofo, também tem umas opções aqui de função muito legal, olha essa aqui para vocês verem, está fazendo arrotar né, e olha essa aqui ela está chorando, que linda gente, até chorando o bebê lindo né. E aqui ela está tentando pegar o óculos né, da personagem, tem esse daqui também que é super fofo e olha esse galera, tem essa opção que ela está apontando né, para algo e essa opção aqui que ela vai dormir gente, é muita fofura. Além disso galera, o bebezinho sozinho também tem as opções de emotes né, tem essa opção, tem a opção que está bravo, está um pouquinho com manha, tem a chorando, ai que coisa mais fofa, tem sorrindo, tem assim também babando, tem essa aqui que está cansado, meio doentinho né, a gente pode falar assim, e essa aqui está com soninho gente, ai é muita fofura. Além disso, tem esses aqui também que estão assustado, aquele que está pensativo, aquele que está muito amando na verdade tudo que está vendo, e esse aqui que está, não está bem né, não está bem, tem a risadinha, e esse aqui que está meio, meio gripadinho, com tosse né, muito legal. Então, tem aí essas opções de emotes né, com os bebezinhos novos que chegaram. E galera, uma pergunta que não quer calar ninguém né, como que a gente vamos conseguir as roupinhas para os bebês? Eu tenho dois bebezinhos aqui galera, eu tenho esses dois bebê, e você consegue estar colocando roupas neles, mas as roupas, é só as roupas que está aqui dentro mesmo do editor né. Por exemplo, se eu colocar aqui a parte ó, tem as fraldinhas, tem uma mais linda que a outra né, como vocês estão vendo. Eu vou colocar essa fraldinha aqui de roxinha, e tem a parte das blusinhas, olha para vocês verem, vou colocar essa e vou pintar de vermelho. E a parte de shortinho, eu vou colocar essa de coração, e também essa partinha de vermelho, olha só para vocês verem, que linda. E tem sapatinhos também gente, tem um sapatinho mais lindo que o outro, e várias meiazinhas também, super fofas. Olha aqui, essa aqui também ficaria legal, mas não. Tem como você mudar a cor, e os calçadinhos também, você consegue estar alterando as cores aí. Ai gente, essa sandalinha eu acho super fofa, olha esse também, tem várias coisas legais. Eu vou deixar esse sapatinho aqui, que eu acho bonito, e também você consegue colocar as cores em outros sapatinhos também tá. Então galera, assim, a bebezinha só consegue ficar com a roupa que você colocou nela né. Então você não consegue tá mudando né, por exemplo, eu vou lá naquela loja, essa loja aqui ó, eu vou nessa loja aqui, nova que abriu, essa última loja. E eu vou pegar esse bebezinho, e eu vou mostrar para vocês, que a gente não consegue tá mudando ainda as roupas né. Essas roupas aqui, ainda não cabem no bebê, olha para vocês verem, não dá certo, tá vendo ó. Você pode colocar a roupa que você quiser, não dá certo. Não dá certo também galera, nem chapéu, não dá certo sapatinho, tá vendo? Tudo o bebê vai usar como um objeto, ou como um brinquedo, como ele também não entende né. Então não tem como. O Avatar World recentemente lançou o bebê para a gente né. Galera, depois que veio a creche, não veio nenhuma atualização que pudesse a gente tá trocando né, a opção do bebê. Olha essa blusinha, ficaria perfeita na bebezinha, mas não dá certo galera ó, não vai até ela. Nenhum objeto, nada ó, nada vai dar certo para você colocar na sua bebezinha, ou no seu bebezinho. Então vamos torcer aí para o Avatar World estar liberando para a gente uma loja, que a gente consiga estar trocando as roupas dos bebês. Ou não precisa ser uma loja, mas também que tenha a opção da gente tirar e depois trocar. Porque olha para vocês verem, nada dá certo, nada, não troca nada. Vou até lá o hospital para mostrar para vocês, nem a fralda do hospital dá certo na bebezinha. Olha só, vou colocar a bebezinha minha aqui novamente, para vocês verem. Vou colocar ela aqui. E olha só, aqui está a fralda. E olha galera, nem a fralda dá certo. A bebezinha brinca com a fralda, mas nem imagina. O que você consegue fazer é colocar uma chupeta, você dá uma madeira para ela. Olha que legal, se você dá uma madeira para ela, tem as opções dos emotes para ela estar mexendo. Olha que fofura gente. Tem essas opções aqui ó, tá vendo que legal? Olha, ela está brabinha. Aqui ela está meio brincando mesmo, né? Então galera, assim, você consegue só fazer essas opções. Vou tirar a chupetinha dela aqui e vou dar um leitinho para ela. Vamos ver se ela vai tomar. Vamos ver galera, se ela vai dormir. Ai que fofura, ela dormiu galera. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar ela aqui para ela estar dormindo. E também você consegue colocar essas opções aqui ó. Ela pode estar dormindo assim, ela pode dormir assim e também assim. Gente, é muita fofura. Você pode colocar no carrinho. A única coisa que a gente não consegue mesmo fazer com a bebezinha galera, é só trocar roupa. Você tem que ficar entrando lá onde a gente edita para você ficar voltando aqui e trocando roupa. É a única coisa assim que eu acho que o Avatar World tinha que estar arrumando para a gente o mais rápido possível. Porque galera, é super fofo esses bebezinhos. Eles é super lindos. E claro né, quem que não queria né, ter opção de estar arrumando o guarda-roupa. Ai galera, você fazer muitas coisas legais, né? Colocando na mochilinha, né? As roupinhas dela. Enfim, muita coisa legal né galera. Deixa eu tirar essa sacola daqui e aí eu vou pegar a bebezinha aqui galera. Então, eu acho assim que tem muita coisa legal para a gente estar fazendo. Deixa eu até fazer ela dormir gente. Ai gente, ela é muito linda. Galera, eu quero que vocês comentem aí se vocês sabem de alguma dica que a gente consegue estar fazendo. Pelo menos algum objeto que a gente consegue colocar no bebê. Porque até agora eu não descobri, tá? Se você souber de alguma coisa, comenta aí que eu vou gostar muito de saber. Bom galera, vamos estar torcendo para o Avatar World né, dar essa opção para a gente estar podendo trocar as roupas do bebê. Né, na nossa casa, levando as roupas aonde a gente quiser. Ou se não, uma loja mesmo só de bebê, onde a gente compra né, igual essas. Que seria muito legal né. Vamos supor que essa loja seja de bebê. Então, teria muita coisa legal aqui para a gente estar nos divertindo com os nossos bebês, não é verdade? Bom galera, obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Como vocês viram, ainda não tem essa opção da gente estar né, pegando roupinhas para os nossos bebês. O que nos resta mesmo é estar aguardando né, o Avatar World está liberando para a gente, tá? Mas se você sabe de alguma dica, não esquece, comenta aí. E obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!